E aí, Casalberto, hein? E eu sem óculos, não enxergo nada. Você gosta, não é? Eu gosto, eu gosto. Mas ultimamente eu, pra fazer amor, eu tô igual o jogo de futebol. Como? Na primeira, no primeiro tempo eu vou bem. No segundo tempo já não é a mesma coisa, não. O Paulo H comigo que eu gosto mesmo é das preliminares, Casalberto. Casalberto, vou, vou, Casalberto. Vovô, tá dando trabalho, Casalberto, 95 anos de idade. Mas ele tá meio, como é que eu vou dizer? Esclerosado. Esclerosado, meio caduco. Esse dia ele tava jogando, porque ele joga baralho com os amigos dele lá. Tava ele e mais dois amigos jogando baralho, eles jogando baralho. A um reclamou, falou, a gente com 90 anos de idade, a gente só joga baralho, a gente podia jogar outro jogo. Aí o vovô falou, mas que jogo a gente pode jogar? A homem falou, a gente pode jogar golfe. Aí o vovô, como é que é golfe? Pra jogar golfe precisa de um taco, bola e um buraco. Aí o outro já falou. O outro já falou na outra ponta, o taco eu tenho. Aí o outro falou, a bola também. E o vovô falou, eu vou ficar só olhando. E agora eu não sei se é a idade que acontece, ele deu de beber. Ele deu de beber, Casalberto. Tomar um negócio, é. Beber, tá? Mas também é cidade dele. Deixa, né? Deixa. Eu sei porque eu fiquei sabendo que ele tava bebendo, porque esses dias o dono do bar lá perto de casa disse que ele chegou, Casalberto. Era umas três horas da tarde, vestido de branco, todo rasgado, sujo de barro, entrou gritando, feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo. O dono do bar, o senhor Antenor, nós já estamos em julho. Ele falou, minha mulher vai me matar. Não cheguei em casa. Até agora. Aí deixou ele no canto ali, ele tomando a cachaça dele. Chegou um rapaz bravo, Casalberto. Sabe esses caras macho, forte? Tipo esses que tem aqui da praça, assim. Sim. Macho, forte, bravo. Encostou no balcão, bateu a mão. Eu quero um frango caipira. Aí o cara falou, a gente só tem de ganho. Ele falou, mas eu quero se for caipira. Aí o cara falou, mas eu vou trazer então pra você o que tem. Ele falou, traga o frango que eu reconheço pelo cheiro. Nossa. É. Aí o cara trouxe o frango vivo, Casalberto. Ele pegou, o cara pegou o frango aqui, deu uma cheirada no fundo do frango. Esse frango é de granja, eu quero um caipira. Aí trouxe outro, ele pegou, deu outra cheirada no fundo. Esse frango é de granja, eu quero um caipira. Aí trouxe outro frango, aí ele deu uma anasalada. Esse frango é caipira, pode assar pra mim. O vovô, na hora que viu aquela cena, levantou. Olhou pra cara do rapaz. Pensou bem. Arriou as calças. Virou de costas, falou, ou do nariz de ouro. Dá uma cheirada aqui na minha bunda, que eu quero saber o caminho de casa. Mas... Esse bebe. Bebe. Mas só não pede pra vovó, Casalberto. A vovó também bebe? Não, mas ela se reúne com as amigas dela também. Essa última reunião... Imagina, Casalberto, uma reunião com cinco, véia. O cheiro... O cheiro de talco que não der... O cheiro de talco... Aquele rouge, pó de arroz, né? Como é aquele negócio de matar barato, que é uma bolinha que põe na gaveta? Naftalina. Cheiro de naftalina. Aí, as veias, tudo reunidas, tomando chá. Porque a veia gosta de tomar chá. Ai, vamos tomar o chá. Eu também gosto. Isso é novo. Tá firmão ainda. Tá firmão. Aí, as veias, tomando o chá. Ai, vamos tomar o chá. Vamos tomar o chá. Aí, fizeram o chá, serviram o chá ali. Aí, elas conversando. Já dá aquela tremidinha. Uma conversou com a outra, falou, Olha, a gente já tem 50 anos de amizade. A gente não se conhece direito. Vamos contar nossos podres. Eu, por exemplo, sou lésbica. Nossa. Só que, se preocupe não, que eu nunca me interessei por nenhuma de vocês. Vocês não fazem meu tipo. Aí, a outra pegou e falou assim, Eu, então, já que é pra contar, eu sou kleptomaníaca. Gosto de roubar. Vou bioco as coisas, eu vou lá e meto a mão. Mas, fico preocupada que o que vocês têm nunca me interessou. Aí, a outra. Mais velha, 98 anos de idade. Eu, eu sou ninfomaníaca. Eu, eu, eu sou tarada. Eu. Eu não posso ver um homem que eu já vou em cima do homem. Mas, não se preocupe, não. Não, não se preocupe, não, que eu nunca me interessei pelo marido de vocês. Aí, vovó levantou da mesa. Deus do céu. Falei, onde é que tu vai, Antonieta? Eu sou fofoqueira. Vou fazer umas ligações aqui. Meu vovó. Vovó é terrível, Casaberta. Eu tenho um amigo meu. Esse é saradão, bombadão mesmo. Forte. Alto. Forte. A gente chama ele de Chico. Ele é forte, assim. Bonito. Essa semana o Chico tomou uma cor, né? Ficou todo moreno. Ficou no verão, é. Só que ele tomou de sunga, ficou as partes brancas. É. As partes. Ficou a marca da sunga branca ali e tal. Aí o Chico pensou. Não tinha mais dinheiro pra pagar o resto do, 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 do coramento lá. Pra pegar a cor. Aí o que ele fez? O bronzeamento. O bronzeamento. Obrigado, Casaberta. Só obrigado. Só obrigado. Ele não tinha dinheiro pra pagar o bronzeamento final e ficou ali com a sunga branca. Ele falou, eu vou pra praia. Me deito na praia, me enterro e deixo só a parte branca, né? Protuberante pra fora, pra poder pegar um sol. É, tá certo. Né? Aí ele foi na praia, Casaberta. Se deitou, né? Se cobriu de areia. Nu, né? E a parte ali da... Essa parte aqui ficou... É a parte da chibata, né? Que a gente fala. A parte ali, tomando o sol, o sol batendo com as coisas pra fora, tomando o ar, aquele negócio. Todo coberto. Aí veio vovó com a amiga dela caminhando na areia da praia. Na hora que vovó bateu o olho, ela olhou, olhou, falou, tá vendo ali, ó? Eu, com cinco anos, não sabia o que era aquilo. Com dezesseis anos, eu experimentei aquilo. Dos vinte e cinco aos cinquenta, eu não vivia sem aquilo. Hoje, esse negócio aí tá dando na terra. Olha aí, ó. É só ver... Vai, vai. Eu tô indo embora. Vamos torcer o Brasil. Tô por aí, só carabuco. Tchau. Tchau.